Gostoso Gostoso é poder dizer Te amo, boca cheia Sem mentir Pois que se fala Manso e o corpo inteiro Quer gritar Gostoso É o cheiro das cozinhas Se espalhando Pelo ar E o cheiro Da saudade E a vontade de Chegar E o ouro Enchendo d'água No sorrir e no chorar Adeus, meu Camarada, fique bem Que eu volto Já Vou E bora pra casa Vou rever Meu amor Um beijo gostoso Que é Tão pouco e da dor Há Gostosa Alegria E No peito A paixão E há Da nada Da vida Dentro Do coração Vou Vou Há 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 Há, há na vida, no coração Há, há paixão, alegria Coração, que é uma alegria